Já conhecem as visitas de estudo à Terra dos Sonhos? Esta é uma viagem bem diferente. A Terra dos Sonhos convida-os a embarcar numa viagem às emoções e pensamentos através de dinâmicas bem divertidas. A Terra dos Sonhos convida-os a embarcar numa viagem às emoções. A Terra dos Sonhos convida-os a embarcar numa viagem às emoções. Venham visitar a Terra dos Sonhos. Esperamos por vocês muito brevemente.